E eu pensei que esse amor da gente duraria Padrugadas de amor você chamava e eu via Te encontrar Hoje não passa apenas de uma lembrança Você confunde um homem com uma criança E vai pagar E vai ser assim Eu vou cuidar de mim Esquecer de você Porque a vida é um erro Você pode perder Como eu perdi E se um dia eu aceitei ser segunda opção A culpa não era minha, era do coração Eu sei saber Que um dia eu pudesse terminar assim Tão longe de você Você tão longe de mim E você vai, vai, vai me pedir pra voltar Vai sentir saudade Vai querer ligar E você vai, vai, vai correr atrás de mim Eu não te quero mais Foi você que quis assim Vai ser melhor pra mim Eu pensei que esse amor da gente duraria Madrugada de amor você chamava e eu ia Te encontrar Te encontrar Hoje não passa apenas de uma lembrança Você confunde um homem com uma criança E vai pagar E vai ser assim Eu vou cuidar de mim Esquecer de você Porque a vida é um jogo Você tem que perder Como eu perdi E se um dia eu aceitei ser segunda opção A culpa não era minha, era do coração Eu sei saber Se um dia eu pudesse terminar assim Tão longe de você Você tão longe de mim E você vai, vai, vai me pedir pra voltar Vai sentir saudade Vai querer ligar E você vai, vai, vai correr atrás de mim Eu não te quero mais Foi você que quis assim Vai ser melhor pra mim E você vai, vai, vai E você vai, vai Antrag E você vai E você vai filho Eu deixei E você vai fazer E você vai, vai